Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E, rapaziada, o vídeo de hoje, mano... Na verdade, no vídeo anterior eu falei pra vocês que agora eu ia começar a gravar os conteúdos da hora aqui pra vocês, mano. E é o seguinte, hoje é um sábado, tá ligado? É um sábado. Tava na casa do Tavares agora há pouco. Pra quem não sabe, vou apresentar ele hoje. Até porque o vídeo vai ser com ele hoje, mais um dos amigos meus. E é o seguinte, rapaziada, a gente vai estar viajando nesse vídeo pra Praia Grande, mano. É aqui em São Paulo, aqui. Chamam de PG Praia Grande. Essa parada aí, amor. Eu tô aqui em casa agora aqui, vou pedir um vídeo de moto, vou pra casa do Tavares já. Olha que apareceu aqui, ó. Ó, meu beijo. Um beijo. Se você gostar desse tipo de vídeo, já vai deixando... Like. E o que mais? E ativando o que? E até o próximo vídeo. Beijo. E é isso aí, rapaziada, vão acompanhando. O vídeo de hoje vai ser da hora, eu vou estar gravando a viagem inteira pra vocês, demorou? E fé, é isso mesmo. Beijão, vão acompanhando, daqui é da hora. Vou chamar o vídeo de moto. Se eu conseguir na moto, eu gravo um pouco pra vocês, eu ainda tenho lá. Demorou, mas chegando lá, apresento os moleques tudo pra vocês, demorou? Rapaziada, se liga, ó, mudou o planejamento agora. A gente vai de carro com o meu pai, porque ele vai pro trabalho dele e é caminho. A casa do Tavares é caminho pra casa dele. Então a gente vai de carro e vai dar pra gravar o carro pra vocês, entendeu? Só passando aqui só pra dar essa alinhadinha mesmo, porque mudou tudo. Tudo pronto já, Alba, chegou, o pai ali. Vamos? Vambora. Isso aí, vai pra onde agora? Trabalhar. Pra onde? Não, não. Isso aí, felicita. Vem. Vem ser feliz. Isso aí é bom, não? É isso aí, rapaziada. Vou pegar o Uber agora. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da viagem. O editor vai estar acelerando o vídeo assim do Uber, tá? Vai ficar da hora. Rapaziada, acabei de sair do Uber. Tô aqui na frente. Estou importando a casa do Tavares, mano. Ele tá demorando um monte pra aparecer aqui. Vamos ver, vou mostrar a casa dele pra vocês inteira, mano. Vou mostrar tudo. Ele não gosta de um monte, mas eu vou mostrar, mano. A casa é da hora. Só tem uns cachorros aqui que eu tenho medo, porque é... Acho que é que todo mundo já sabe, né? Eu morro de medo de cachorro, mano. Por favor de cachorro. Mas vou mostrar aqui pra vocês, eles morreram. Aí, rapaziada, o Uber aí, ó. Pra quem não conhece... Olha esse cachorro aqui, cara. Os caras estão aí, o Vitor do Moraes, tá aí? Tá, Vitor do Moraes. Vitor do Moraes. Eles estão tudo aí? Tá. Desce, 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 desce que eu vou te mostrar. Ai, rapaziada, pra quem não conhece, esse é o Tavares. É o Taves, né, vida? Ele tá com vergonha, cara? Não. É isso aí, rapaziada. Tem mais o Vitor, o Moraes. Eu acho que eu descobri que ele tem medo de cachorro. Tá, tá. Segura ele agora, segura, segura. Sério, segura, cara. Segura, ele vai pro lado, vai sujar aqui. Por favor, segura, mano. Vai, vai. Segura, segura. Sai daqui, dog. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Segura, mano, segura. Pá pra pera. Segura. Deu, deu. Pode soltar. Olha como ele vem, olha como ele vem, olha como ele vem. Passa, 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 passa. É, rapaziada, o Tavares já mostrou isso aqui, é o Moraes. Não sabe, Moraes. Aí, tá, se apresenta, cara. Fala teu nome. Esse cara. Fala teu nome. Meu nome é Moraes, entendeu? Tenho 15 anos. Qual que é teu Instagram? Moraes SLX. É isso aí. Quanto é igual a 1, 4. Já sigam ele. Tem quantos seguidores no Instagram? Deu, 19, meu. É isso mesmo. Ai, caralho. YouTube, fala teu nome. Entendeu? Vitor Hugo, entendeu? Tem 17 anos. Meu Instagram, vou estar deixando aí, entendeu? É andeline.vitor.k, segue lá. É isso mesmo, segue os caras aí. Olha, olha. Pra quem não sabe aí, ó. Vou estar gravando a viagem toda pra Rio Grande. Vou estar gravando pro YouTube. Pra bater 30k, vai ter vlog da Praia Grande. É isso mesmo. Entendeu, rapaziada? Vou gravar agora pra Praia Grande toda. E é isso aí, mano. Sabe? Rapaziada, se liga. Saí lá do quarto só pra eu ver aqui. Posso falar com vocês um pouco. O que vocês acham, mano? Eu vou com boné ou vou ser boné, rapaziada? Ultimamente, mano, eu tô usando muito boné. Entendeu? Mas é isso aí, mano. Eu vou assim, ó. De Danai, camiseta. E é isso, mano. Só não sei se eu vou de boné ou ser... Eu vou com boné ou ser boné, Moraes? Sei que você vai ser com a bilhão e sai. É? É chave, é chave. Então eu vou ser boné, rapaziada. É isso mesmo. E é isso aí. Agora a gente tem que ir lá pegar a passagem, porque a gente vai de ônibus, entendeu? Mas vai incomodar no ônibus. Vou gravar tudo pra vocês, mano. Daí vamos lá pegar a passagem em Osasco e vamos, mano. E é isso aí. Eu não sei como é que é, mas é isso. Olha o homem aí, ó. Aí, rapaziada. Já tá todo mundo no carro. Olha o Victor ali. Mostra as luzes. Mostra as luzes. Mostra aí. Já tá saindo, ó. Vou fazer um nevo agora. Vai fazer? Vou. Eu vou fazer. Eu ia fazer essa semana, só não fiz porque não achou o lugar. Não, o lugar eu tenho. Aonde? Lá perto de casa. Moro aonde? Moro em Itaquera, né? Ah, longe, né? Longe. Não, mas os caras como? Mas eu vou fazer luz e eu vou ter outro carro. Isso aí, eu vou ficar depois. E tinha o quebrado da situação aqui. Olha o irmão. Aí, rapaziada. Acabamos de chegar aqui no terminal pra esperar o Blablacar, porque a gente não vai mais de... De que mesmo? De ônibus. A gente não vai mais de ônibus. Vamos de Blablacar. Esse é o resumo da história. E aí, Moraes, mano? Não, chega aí. Vamos conversar, vamos conversar. Chega aí, chega aí, chega aí. O Moraes, rapaziada, ele não quer ir porque vai ter o aniversário de uma amiga lá. Calma aí. Vai ter o aniversário de uma amiga lá, só que ele não sabia que era aniversário dela, certo? Certo. E daí, como é que tu tá aí agora? Ah, eu tô mal, parceira. Era pra nós ir pro aniversário, né? Em vez de ir pra praia, né? Rapaziada, seguinte, mano. Como que é o nome desse shopping aqui? Como que é o nome desse shopping lá? Oi? Plaza Sul. Laza? É, Plaza Sul. Plaza Sul, mano. A gente tá indo aqui agora no shopping, vamos comer alguma coisa. E, mano, fiquei sabendo que aqui tem uma loja da Nike. Tá ligado, né? Já vou colar. Vou ver o que tem de bom. Deixa eu... Mas não vou comprar muita coisa, até porque eu não tô com muito dinheiro, mano. Mas eu vou dar uma... Vamos na Nike, papai? Agora eu animei, viado. Agora eu animei. É isso aí, então, rapaziada. Eu vou na Nike e vou gravar pra você. Se não tiver, é música, mano. Fiquei da direita e atorado. Essas paradas é foda. Ah, é, rapaziada. Acabamos de perguntar aqui. Não tem Nike, mano. Agora eu já desanimei, já. Só vamos comer alguma coisa desse daí agora. Vai ter interno. Vai chegar naquela bacinha limona. Mas é isso, mano. Não tem Nike, já cortaram minha brisa aqui. Mas é isso, rapaziada. É, rapaziada. Acabamos de chegar. Você tá gravando, eu, velho. Tá louco, mano. Parece que o meu ouvido eu tô sudo, mano. Parece que eu tô sudo, tô sudo, sudo, sudo. Mano, só pede agora. Tá com medo de se roubar? Rapaziada, é o seguinte, mano. Já chegamos aqui pra grande, entendeu? Não gravamos pra vocês ali, porque tá uma loucura. E tá tendo até a música lá, mano. E dá direito de desautorar. E dá uma loucura toda. Então, por isso que eu não tô gravando muito ali. Aí, quando eu parar com a música, eu mostro pra vocês. Esse vídeo aqui de hoje, rapaziada, vai ser só eu passando com a rapaziada mesmo, vindo pra cá, entendeu? Só essas paradas mesmo. Não vai ser nada demais, mano. Aí, talvez, se a gente sair hoje ainda, eu tento gravar uma parte pra vocês de como é a praia, essas paradas todas, entendeu? E é isso aí, rapaziada. Tá a galera toda ali. Tem mais dois amigos nossos e mais irmãs do Tavares. E é isso, mano. Agora a gente tá aqui suado. Não sei se tá dando a música no fundo. Tomara que não, mano. Não, a gente não vai conseguir arrumar, porque aí tá foda. Mas é isso aí, Tavares tá ali com o padastro dele. Vou mostrar ali. Vou tentar mostrar só de cara aqui. Não sei se ele gosta de câmera sempre. Olha lá, rapaziada. Olha lá. Tavaresão de branco, tá? É isso, rapaziada. E nós tá aqui no quarto, mano. Tô aqui, tranquilão. Essa música é foda, mano. Mas então é isso aí, rapaziada. Vou tá vendo aqui, vou falar com eles ali se a gente vai sair ou não. Se a gente sair, eu vou mostrar pra vocês. Rapaziada, é o seguinte, mano. Já deve ser meia-noite agora. Deixa eu ver. Meia-noite e sete, mano. Meia-noite e sete agora. A gente não fez nada ainda. Nem fiz nada, nem saímos de casa, nem nada. A gente ia sair pra dar uma passeada na praia ali. Só que falaram que é bem perigoso na praia a gente ir. Daí os moleques não quis sair. A gente ficou ali dentro de casa. Vendo o que a gente ia fazer. Achamos uma festa pra ir lá em Santos agora, mano. Daí agora a gente vai pra Santos. E é isso aí. Eu vou gravar lá pra vocês. Eu vou gravar não, né? Porque a gente vai estar numa festa. Vai ter música e não pode. Então é isso aí, mano. Vou estar passando pela praia ali daqui a pouco. Daí eu vou mostrar pra vocês como é que é. Acho que eu vou passar pelo carro ali, tá ligado? Onde vier no Uber. Daí eu vou mostrar ali pra vocês ver como é que é. E é isso aí, então, mano. Então, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aí. É... É só isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês, mano. Eu viajando com meus amigos. Meio que viajando, né? Umas três horas quase. Três... Três, duas horas e meia por aí. Até lá em casa, entendeu? Aí é uma piscina que tem aqui. Coisa tudo. Amanhã eu vou tomar banho nessa piscina. Hoje não, que a gente vai sair. Mas é isso aí, então, rapaziada. Se gostar desse tipo de vídeo, já vai deixando o like. Se inscreva no canal. Deixa nos comentários. O tipo de vídeo que vocês querem aqui no meu canal, mano. Já que eu tô voltando. Vai ser o terceiro vídeo esse daqui. E é isso aí, então, rapaziada. Beijão. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis!